A OMS disse que não há razão para interromper o uso da vacina de Oxford. Ontem, vários países da Europa suspenderam a vacinação após o surgimento de coágulos nos vacinados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, não há evidência de efeitos colaterais graves provocados pelo imunizante. A Agência Europeia de Medicamentos também negou qualquer relação entre a vacina de Oxford e a formação dos coágulos. E uma boa notícia, a vacina da Johnson & Johnson apresentou 87% de eficácia contra quadros graves da variante brasileira.